A CIDADE NO BRASIL É aqui. Vai vir, gente! O que é que você está fazendo com a maldade? Ah, não, eu... Qual é que você está aqui? Eu não estou aqui. Eu me encontrei com o Tô Li-shô. Hum, você parece que é o Tô Li-shô. Você sabe? Hum, você não é uma pessoa que me conhece. Ah, eu sou uma pessoa que me conhece. Ah, um pouco! Um pouco, vem aqui! Eu não vou morrer aqui! Tô Li-shô. O que é isso? Você é o Tô Li-shô? Com licença. Você é o Tô Li-shô? Então o Tô Li-shô? Não estou aqui. Você conhece o Tô Li-shô? Você conhece o Tô Li-shô? Não sei o que a Tô Li-shô. Você conhece algo? Você morreu. Eu não tenho nada que comer antes. Ah? É um cara de risco. Você se põe, você vai te ensinar. Você vai te ensinar. Entendi. Entendi. Mas, antes de... Você é um cara de risco. Bem, tudo bem. Você disse que o Tô Li-shô é o Tô Li-shô. O Tô Li-shô é o Tô Li-shô? Entendi. Obrigado. Ei! O que foi o Tô Li-shô? Obrigado. Você tem um monte de risco. Então, você vai procurar. Tô Li-shô? Ficou. 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 Ficou.